Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 30.023 dividido por 23? Eu também vou deixar um exercício aqui que foi resolvido em vídeo e disponibilizado para os membros do nosso canal. Torne-se um membro do canal e tenha acesso a vídeos exclusivos. Vamos lá! Nessa divisão, 30.023 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 23 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 23 partes iguais. Eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Eu não sei, porém, a tabuada de multiplicar do número 23 de cor. Mas tudo bem, vamos ver se a gente exibe aqui apenas os resultados que de fato a gente vai precisar. Acompanhe, você vai entender. O algarismo do dividendo, como 3 é menor que 23, ainda não dá, pego mais um algarismo, formou-se agora o número 30. Como ele é maior que 23, já dá para começar numa boa. E eu começo fazendo uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 30 sem passar? Bom, eu não escrevi a muita tabuada aqui, mas eu sei que 0 vezes 23 é 0, porque nenhuma vez 23. E uma vez 23 é igual a 23. É claro que 2 vezes 23 já passa de 30. Se você quiser verifique, veja que 2 vezes 23 é 46. Então, o primeiro algarismo do quociente com certeza vai ser 1, porque ele é aquele número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 30 sem passar. 2 vezes 23 já passa, né? Então, 1 é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 23 é igual a 23. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 30 menos 23 é igual a 7. Uma vez que 23 mais 7 é igual a 30, né? Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí e forma-se aqui o número 70. Beleza? E eu faço sua perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 70 sem passar? Vemos que 2 vezes 23 é 46. Se eu colocar mais 23 aqui, eu chego em 69. Então, 3 vezes 23 me fornece um resultado que chega bem pertinho de 70 sem passar. Com certeza, 4 vezes 23 já passa de 70. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 23 é 69. Eu escrevo bem aqui e realizo outra subtração fácil, porque 70 menos 69 é igual a 1. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí. E agora formou-se o número 12 e eu faço sua perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 12 sem passar? Veja que uma vez 23 já passa. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 23 é igual a 0. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 12 tira 0. É claro, ainda é 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí. E formou-se agora o número 123. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 123 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 vai me dar um resultado pertinho de 123 sem passar? Eu vou te dizer, é o número 5. Como é que você sabe, professor? É fácil. 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 3 é 15. Então, o resultado de 5 vezes 23 é 115. Se você precisar, verifique. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 23, você viu, é 115. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração completando. 115 para chegar em 123. Falta quanto? 115. Eu ponho mais 5, eu chego em 120. Depois falta 3 para chegar em 123. Então, coloco mais 5, coloco mais 3. 5 mais 3 é 8. Professor, não entendi nada. Se você precisar, você pode verificar. Veja que 123 menos 115 é igual a 8. Utilize o método que você achar mais fácil. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 30.023 por 23, o quociente inteiro é 1.305. Aqui está. E o resto é 8. Exatamente. Por exemplo, se você quiser dividir 30.023 livros igualmente entre 23 escolas, cada escola recebe 1.305 livros e há uma sobra de 8 livros, porque 8 livros não podem ser divididos igualmente entre 23 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Você deve encontrar um valor correspondente ao dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Estou dizendo para você que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Se você quiser, verifique. Se a gente quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Baixando o 0, formou-se aqui 80 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 80 sem passar? Eu tenho certeza que 4 vezes 23 passa de 80. 4 vezes 20 já é igual a 80. 4 vezes 3 é 12. 80 mais 12 dá 92. Então 4 vezes 23 é 92 que passa. Então o número procurado vai ser 3. Não pode passar, né? Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 23 é 69. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 80 tira 69 e sobra 11. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? Eu já coloquei a vírgula? Então eu baixo o 0. Formou-se agora o número 110 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 110 sem passar? Veja você que 5 vezes 23 passa, porque dá 115. Então o número procurado agora é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 23 é igual a 92. Escrevo bem aqui e faço uma subtração. 110 menos 92 é igual a 18. Se você precisar, verifique. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o 0, faz a perguntinha e encontra o próximo algarismo. Porém, eu vou me contentar, eu vou parar por aqui e vou me contentar com esse resultado aproximado. A gente vai dizer que o quociente exato da divisão de 30.023 por 23 é aproximadamente 1.305,34. Por exemplo, se você quiser dividir 30.023 reais igualmente entre 23 pessoas, cada uma delas vai receber 1.305,34 reais e haverá uma sobra de 18 centavos. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe este vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON